Olá pessoal, quem aí gosta de um desafio? Eu adoro um desafio, já falei para vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de recriação da professora Daiane. E o vídeo de hoje é propor um desafio a vocês. E vocês irão propor um desafio para alguém que está aí na sua casa para brincar com vocês. Vem comigo que eu vou explicar como funciona esse desafio, essa brincadeira muito legal e simples de realizar. Você precisa de copo descartável ou copo de plástico e um lápis. Você vai equilibrar ele no seu pé e aí aumentando as dificuldades na altura. Nessa brincadeira você vai trabalhar muita coordenação motora, equilíbrio e lateralidade, porque você pode ir alternando os pés. O desafio então é quem conseguir colocar, apoiar, sem deixar cair no chão os copos e o lápis apoiado no menor tempo possível. Você pode só fazer a atividade como um exercício, para você treinar. E você pode fazer como forma de um jogo, um desafio. Porque aí você pode cronometrar o tempo e quem conseguir realizar no menor tempo possível, vence a brincadeira. Dessa forma que eu vou demonstrar para vocês. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.